Graça e paz perfeita, você já multiplicada. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 9 que diz assim, Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que temos de interessante neste versículo é o fato de mencionarem aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Alguns intérpretes do Apocalipse, teólogos, vão dizer que esses chamados são, na verdade, convidados para participar da festa das bodas do Cordeiro que tratamos no vídeo anterior. É interessante saber que em uma mesma editora, e mesmo tendo um livro aprovado pela comissão de doutrinas, existem divergências, inclusive dentro da própria CPAD. Por exemplo, o doutor Stanley Orton vai dizer que não pode ser comparado com as parábolas, com os ensinos de Jesus, a relação dos amigos. Já o escritor Armando Chaves, ele vai trabalhar essa ideia. Leia, por favor, é Mateus capítulo 22, do versículo 1º em diante, Mateus capítulo 8, versículo do 10 ao 12. Eu vou ler o 11 aqui para vocês, que diz assim, Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Olha, quando o texto diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, isso está falando que o Evangelho chegaria a pessoas que não eram apenas de Jerusalém, de Israel, mas chegaria aos gentios, que é o nosso caso, Brasil e outros países. Mas o texto diz que sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, está se referindo aos santos, aos salvos do Antigo Testamento. Então, de acordo para alguns autores, para alguns intérpretes, Abraão, Isaac, Jacó, mas não apenas estes, mas também Moisés, mas também Esther, mas também Ruth, sentaremos na mesa com essas pessoas. A igreja, a partir de Jesus Cristo, é a noiva. E para estes intérpretes, os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, essas pessoas serão os convidados, os amigos do noivo. E por falar em amigos do noivo, deixa eu ler aqui em João capítulo 3, e o versículo 29, que diz assim, Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, o texto de João capítulo 3, e o versículo 29, citou o amigo do esposo. Quem é o esposo? O esposo seria Jesus. E quem é o amigo do esposo? Os santos do Antigo Testamento, que lemos em Mateus capítulo 8, versículo 11, citou Abraão, Isaac e Jacó. Então, para o autor, escritor Armando Chaves, é preciso fazer uma distinção entre noivo, esposa e convidados, tá bom? Quem serão os convidados? Os convidados, de acordo com vários autores, serão os santos do Antigo Testamento e as miríades de anjos que assistirão o casamento. As bodas participarão. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.